Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hora de Santa Clara Santa Clara, Clário Oh, oh, oh E aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou E aqui quando chegar vai clarear Vejo meus caminhos, vejo meus caminhos Salve Santa Clara Salve Santa Clara De manhã bem cedinho vou despertar alegre Do canto dos passarinhos Bonito como Deus gosta O sol nasceu para a vida e o amor Enxugando sereno com os raios solares Cheio de esplendor Com toda beleza celestial Em homenagem a Santa Clara Santa Clara Santa Clara clareou E aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou E aqui quando chegar vai clarear Os meus caminhos Os meus caminhos Salve Santa Clara Salve Santa Clara De manhã bem cedinho vou despertar alegre Do canto dos passarinhos Bonito como Deus gosta O sol nasceu para a vida e o amor Enxugando sereno com os raios solares Cheio de esplendor Com toda beleza celestial Em homenagem a Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara clareou Santa Clara clareou E aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou E aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou Santa Clara clareou Obrigado.